Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vídeo de hoje, primeiro diário de gravidez. Cliquei na semana passada para vocês que estou grávida, gravidíssima, e agora quero compartilhar um pouco também para que minha família, meus amigos também acompanhem, já que eu estou longe. Então, uma forma também de eu ter isso guardadinho aqui e compartilhar isso com vocês também. Estava sumida por razões óbvias, confesso que fiquei um pouco sem criatividade para gravar conteúdo, não sabia o que gravar, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, e todas essas emoções juntas, tanto a quarentena, a questão de adequar a minha forma de trabalhar, gravidíssima. E agora quero compartilhar um pouco também, assim, minha experiência e tudo com a gravidez, uma gravidez na quarentena, algumas coisas, alguns pontos, e também para que minha família, meus amigos também acompanhem, né, já que eu estou longe. Então, uma forma também de eu ter isso guardadinho aqui, né, e compartilhar isso com vocês também. Estava sumida por razões óbvias, confesso que eu fiquei um pouco sem criatividade para gravar conteúdo, não sabia o que gravar, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, e todas essas emoções juntas, né, tanto a quarentena, a questão de adequar a minha forma de trabalhar, e a gravidez e tudo junto, então eu estava meia travada, não sabia como fazer, mas agora vamos ver se isso destrava, vamos ver se eu consigo voltar a gravar para vocês. A ideia é que eu grave, pelo menos libere a cada 15 dias, um videozinho sobre esse tema. Como eu descobri? Eu descobri no dia 12 de março, eu fiquei doente, eu fiquei gripada, não sei o que foi, não, foi uma gripe muito forte, solicitou a visita do médico em casa, e ele me passou um montão de remédio, eu pensei, antes de comprar os remédios, eu pensei, bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como que está o meu período menstrual, afinal, quem é pronta precisa tomar um pouco de cuidado, né, então, como já estava aprontando, então, precisava tomar esse pouco de cuidado, esse certo cuidado. Fiquei que estava com dois dias de atraso de comprar um teste de farmácia, comprei o teste de farmácia, continuei, estava sozinha em casa, fiz o teste de farmácia, deixei do lado do meu computador e continuei trabalhando. De repente, apitou e eu vi, grávida, falei, ui, ixi, lascou. Aí, eu comecei a chorar na hora, não sabia o que fazer. Gente, tudo bem com vocês? Na verdade, eu não sei como contar isso, mas eu queria gravar esse momento, decidi comprar um teste de gravidez, e olha o que apareceu. Gente, eu não sei nem o que dizer, nem o que dizer, mas, é isso, eu estou gravando esse vídeo para ter guardado, e depois eu vou soltando para vocês, mas a ideia é que eu faça todo um relato da minha gravidez, principalmente por ser uma gravidez com quase 39 anos, mas eu estou muito feliz, estou sozinha, não contei para ninguém ainda, então, é isso, gente, eu só queria gravar e não sei o que dizer mais, tá? Então, tchau, beijo. Esse mesmo dia, eu tinha uma consulta dermatológica, que eu ia retirar umas verruguinhas que eu tinha aqui no olho, só que eu também não podia tomar anestesia, estando grávida, então, eu fui numa clínica, corri numa clínica, fiz um exame de sangue, e aí saiu o resultado, gravidíssima, top grávida, com dois dias de atraso, gente, eu descobri, com dois dias de atraso. Então, a gente tomou a decisão de não contar, por conta dos riscos e tudo mais, por várias coisas, e também porque o médico orientou que a gente não contasse nada, né? Eu acho que isso é normal, tem pessoas que contam, tem pessoas que não contam, e a gente decidiu não contar, até mesmo porque a minha família tá longe, né? E a gente não queria criar uma expectativa sem saber como tudo isso ia evoluir, como tudo ia passar. Era uma coisa que a gente já tava buscando, então, eu já tava fazendo acompanhamento médico, e eu já mandei mensagem pro médico, falei assim, olha, tô grávida, e aí já marquei uma consulta. A minha primeira consulta com o médico, eu descobri dia 12, a minha primeira consulta foi dia 16, então, eu tava aí com 4 dias, e aí, nesse dia mesmo, a gente já fez um ultrassom, porque ele tem um ultrassom na clínica, a gente já fez o ultrassom, e aí já deu pra ver o saquinho gestacional. E aí, eu já fiquei bem, um pouco, bem mais tranquila, porque tinha medo de não tá no lugarzinho certo, de, né, não tá no útero e tudo mais. Então, eu fiquei com esse medo, claro, a gente fica com medo de tudo, e eu acho que o medo acompanha a gravidez, então, a gente fica meio medrosa mesmo, né, de como que você tá se cuidando e tudo mais, então, eu já vi ficar um pouco mais tranquila. Sintomas, gente, eu não senti absolutamente nada, tirando essa questão de que, ah, você descobriu porque você tava passando mal. Não, eu descobri porque eu fiquei doente, e porque eu tive que tomar remédio, mas também eu descobri muito recente, então, eu acho que não deu tempo de ter tantos sintomas, assim, pra poder falar, ui, nossa, descobri porque eu tô me sentindo mal. E os sintomas, assim, gerais, nesse primeiro trimestre, eu não vomitei nenhuma vez, eu não tenho facilidade em vomitar, não é uma coisa que eu faço com facilidade, então, eu não vomitei nenhuma vez, mas eu tive uma azia infernal no começo, eu sofri muito de azia, me queimava, doia a boca do estômago, eu tive queimação, foi bastante ruim, e o cheiro de algumas comidas, eu também não conseguia comer, mas não porque eu não queria comer a comida, porque eu não queria nem fazer a comida, porque eu só pensava no que eu ia comer, e falava, hum, isso eu não quero comer, então, eu nem acabava nem fazendo. Nojinho. Peguei nojo de café. Gente, eu era muito cafeteira, tomava café, assim, como três, quatro xícaras de café por dia, e desde que eu me engravidei, peguei um nojo de café, que hoje eu não consigo sentir o cheiro de café, não consigo tomar café, ninguém toma café perto de mim, porque eu não consigo, enjoa, me dá um asco, assim, então, eu não consigo tomar café. Esse foi o único nojinho que eu peguei, e também no primeiro trimestre eu não conseguia comer nada doce, chocolate, nada doce, mas agora eu já voltei a comer, então, né, até que foi bom, porque eu não enfiei o pé na jaca no começo, nesse primeiro trimestre, mas agora eu já voltei a comer um pouquinho de doce também, então, tá tudo bem, mas o café, não, esquece. Eu já fiz três ultrassons na clínica, com o médico mesmo, que ele tem um aparelho, e fiz dois fora da clínica. Com nove semanas eu fiz um, e eu fiz outro com doze semanas, que foi o ultrassom morfológico, que é o ultrassom mais importante, mas eu quero falar, eu quero fazer um vídeo só sobre o ultrassom, e como a gente se preocupa também, então, eu quero fazer só sobre esse ultrassom do primeiro trimestre, que tem pontos importantes pra falar, então, eu vou fazer um vídeo separado. Vitaminas, né, eu já tava tomando vitaminas antes de engravidar, então, eu já tava tomando, me preparando o meu corpo pra isso, né, eu não vou falar o nome de vitaminas aqui, porque, é, cada pessoa, cada médico vai indicar a vitamina, mas eu já tava tomando um complexo, que tinha ácido fólico dentro, depois que a gente descobriu que eu já tava grávida, ele me passou outra vitamina, e também, eu fiquei, é, utilizando progesterona, desde que descobri, fazendo a aplicação da progesterona, né, por via vaginal, pra, a progesterona pra poder segurar, tudo, o bebê, tudo, que não ocorresse nada, de errado, nada de, que a gente não quisesse, né, e também, o médico solicitou um, repouso, né, um repouso de exercício, e também, um repouso sexual, então, o médico solicitou isso, então, a gente também fez tudo direitinho, como deveria ser. Eu não comprei nada de roupa, até mesmo, porque a gente não pôde sair pra comprar nada, e é muito difícil comprar roupa, pra, esse tipo de, faz na minha vida, sem saber, sem experimentar, nem nada, mas, eu sinto que as minhas calças, já estão apertadas, os meus jeans, já não entra mais, eu vou ter que comprar aqueles negocinhos, que coloca, assim, pra deixar o jeans, meio aberto, que prende de um lado e de outro, e algumas, é, pretendo comprar algumas leggings, que sejam mais confortáveis na barriga, porque começa a apertar, mas, eu vou ter que comprar uma ou duas, aí, pra ficar mais confortável, pra mim, porque é horrível, gente, ficar apertando a pança, e aí, eu fiz alguns tópicos, né, que, esses serão os tópicos, que, eu vou fazer os próximos vídeos, várias outras, blogueiras, fazem sobre tópico, eu acho mais fácil, de você, da gente poder organizar, pra os vídeos, não ficarem cansativos, primeira coisa, qual semana eu tô, então, atualmente, eu estou, vou completar, 14 semanas, quando eu estou gravando esse vídeo, vou completar 14 semanas, é o tamanho do bebê, pelo aplicativo, o bebê está com, 8 centímetros, quase 9 centímetros, e 43 gramas, ganho de peso, nesses três meses, eu engordei, 2 quilos, e meio, 2 quilos e meio, eu estou com 62 e meio, quando eu engravidei, estava com 60, creme pra estrias, o que eu tô utilizando, pra estrias, depois eu vou fazer um vídeo, a parte, pra vocês também, que, pra mostrar o que eu estou utilizando, como eu estou utilizando, o que eu li sobre isso, então, eu faço um vídeo rapidinho, só sobre os produtos, que eu tô utilizando, pro corpo, sono, gente, é, eu tô, eu já tô sentindo, um pouco de incômodo, pra dormir, então, tem um lado, que eu consigo dormir bem, né, e tem outro lado, que eu não consigo dormir, então, depende de como, eu me coloco na cama, sinto dor nas costas, então, eu tenho que, encontrar o meu lado, pra dormir, começa a sonhar, um monte de coisa, sem pé, sem cabeça, mas, e, também, tive um pouco de insônia, acordava 3, 4 horas da manhã, e também acordava, pra ir no banheiro, também fazer xixi, então, isso atrapalhou um pouco, só, mas, de um modo geral, agora, que passou o primeiro trimestre, eu já tô, quase dormindo a noite inteira, quando eu tenho que levantar, é pra ir ao banheiro, mas, assim, volta a dormir normal, uma vontade que eu tive, que eu fiquei, ali, semanas, pensando, foi a espirra de carne, mas, eu acabei encontrando uma receita, fiz, e matei essa vontade, e eu ando com vontade de comer, caqui, mas aqui não tem, então, vou ficar com essa vontade mesmo, então, eu tenho que esquecer, que eu tô com essa vontade, porque aqui não tem, não tem milagre, humor, isso varia muito, gente, eu digo, que uma das sensações, assim, da gravidez, é uma TPM constante, tem dia que você tá super bem, super ativa, uau, que tô feliz, o mundo é lindo e tudo, e tem dia que você tá no humor do cão, que você não quer ver nada, não quer falar nada, não quer fazer nada, e, porque, não sei, então, muitos hormônios, né, aí dentro, borbulhando, então, o humor, assim, é uma verdadeira coisa, mas, é uma TPM constante, na maioria das vezes, eu tô bem, eu só, às vezes, me sinto um pouco mais cansada, ansiosa, um pouquinho agora, pra saber o que que é, se é um menino ou se é uma menina, então, tô ansiosa pra isso, mas, fora isso, não tô muito ansiosa, não. O melhor momento foi quando a gente contou pras nossas famílias, porque aí todo mundo ficou enlouquecido, e foi muito bacana, foi muito legal, né, fazer com que eles, é, compartilhasse também do nosso sentimento, né, da nossa alegria. Então, é isso, gente, eu acho que, pro primeiro vídeo, já tem bastante informação, eu vou fazer outros vídeos, com temas específicos, né, pra não ficar tão longo, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e a ideia é, a cada 15 dias, eu soltar pra vocês, um diariozinho aí, de gravidez, pra vocês saberem como é que tá, e acompanhar. Então, é isso, gente, um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.